Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar, o mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar, campeando as próprias origens, qualquer um lhe vai achar, campeando as próprias origens. Este destaque vai para um multicampeão, que é criador da raça Murra. Para receber o prêmio, convidamos ao palco o senhor Delfino Beck Barbosa, proprietário da Fazenda Panorama de Camacuã. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí 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 E aí